Para frente que se rola a bola, apita o árbitro, começa a prorrogação. Agora é hora de decidir o jogo. Dividida limpa. Ele foi desarmado, ganha ainda assim o arremesso. Boa interceptação, ele deu bem na jogada. Com liberdade, pode armar pela lateral. Atenção, para fazer e desempatar. Providencial, que bloqueio. Dá para aproveitar esse escanteio, chance boa para desempatar. Cruzamento ruim, direto pela linha de fundo. Hum, goleirão, entregou a rapadora. Já passou pelo marcador. Vem o passe para trás. É para fazer. A bola não entra. Desta vez, melhor para o goleiro, Caio. Seria o seu segundo gol hoje. Está dando trabalho para a defesa. Atenção, jogo parado, vai mudar. Vem a batida do escanteio na área. Saiu decidido, todo o escanteio fica com a bola no chão. Recuperação da bola, eles têm a posse. É para passar a frente. Passa tirando o Tim. Está no travessão. Sobe a placa. Tem alteração. Sobe a placa. Mais dois minutos. Retomam a posse. Termina o primeiro tempo da prorrogação. Apita o árbitro. Tem 15 minutos finais. É a hora da onça beber água. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo da prorrogação. Vamos ver como os times voltaram do intervalo. Vem para o gol. Gol. Taco Moral faz o segundo no jogo. A força, a velocidade que essa bola pegou é o que mais me chama a atenção. Encher o pé e acertar uma linda finalização não é para qualquer um. Vai recomeçar. Vai recomeçar. Tem bola para rolar. Que grande fim de jogo. Conseguiram ficar à frente no placar da reta final. Falta marcada. Arbitragem ligada no jogo. Já avança para o campo inimigo. Cruza, manda a bola para trás. Cruza, manda a bola para trás. É agora, olha o gol. Está claro, está claro. Arbitragem a número do gol. Nenhuma dúvida, Caioba. Nenhuma. Deu para ver na hora que estava em posição irregular. Belo desarme na bola. Está ativando. Quero ver. Gol! Para colocar as duas mãos na taça. Para matar o jogo no finalzinho. Está aí a repetição e pelo jeito. O gol do jogo, Caio. Até porque agora o time vai estacionar um ônibus na frente do gol até o apito final. Que beleza de jogo. Todo mundo buscando o ataque do jeito que a gente gosta. Avança com a bola dominada. Perdem a bola. Desperdiçam uma boa jogada. Deu o bate, ela sai. Arreveço. Arbitragem indica dois minutos mais de bola rolando. Arreveço. Acabou! Copa está decidida e tem grito de é campeão. Alegria para alguns, tristeza para outros. Esse é o futebol, Caio. É isso. O futebol envolve muita coisa. Dinheiro, badalação, fama, mais nada. Absolutamente nada disso chega perto da sensação de ser campeão. É o que fica para a história. Espetacular. Vamos curtir. Vamos curtir. Alegria para todos. Amém! Alegria para todos. Amém! 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 Imagria para todos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL